Eu vou conversar com a senhora, pega uma camisa assim. Doutor Maria, o porquê desse kit, camisa e boné? Camisa e boné e a bolsa. É um kit para ajudar no tratamento do câncer infantil juvenil de Barretos, no estado de São Paulo. Vai haver algum movimento em Santa Maria Madalena em que as pessoas possam adquirir esse kit e o usar? Sim, haverá no dia 26 de novembro. Às 8 da manhã nós sairemos encaminhadas. São 500 municípios no Brasil que estarão fazendo nesse horário a caminhada, passos que salvo, em favor do câncer infantil juvenil. Qual o valor do kit? R$ 35,00. Aqui em Santa Maria Madalena você adquire aonde? Na pousada Quentinha, onde tem um depósito de venda. Tudo bem. Então a pessoa com R$ 35,00 estará adquirindo um kit, que é uma camisa, um boné e uma bolsa. E uma bolsa. Uma bolsa. A venda é na Quentinha. Na Quentinha. Perfeitamente. E em Santa Maria Madalena a caminhada será dia 26 de novembro. Certo. A partir das 8 horas. A partir das 8. Se você tiver, por exemplo, bicicleta, a caminhada não é só de pessoa, pode ser de motocicleta.